Dia 14 de novembro, próxima quinta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Diabetes. E o Sempre Bem se antecipa no assunto e conversa hoje com a doutora Cláudia Peter. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Um paciente com diabetes, hoje em dia, mais do que nunca, pode levar uma vida normal, né? Pode e deve levar uma vida normal. A dificuldade é do paciente que tem diabetes aceitar que tem a doença e se tratar. Porque geralmente eles postergam o tratamento. Que é exatamente o quê? Melhorar a alimentação e fazer uma atividade física. Virou uma epidemia, né, doutora? Hoje cerca de 347 milhões de pessoas no mundo inteiro têm diabetes e a tendência é aumentar. Por quê? E pra você ter uma ideia, a metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem a doença. E a outra metade das pessoas que têm não se tratam. Então, assim, a incidência está aumentando a prevalência a nível mundial pela dificuldade que você tem de levar uma vida saudável. Doutora, quais são os sintomas da diabetes? A diabetes, se ela for a tipo 1, que é a menos comum, que é principalmente a comete das crianças, ela pode dar perda de peso, criança ter muita fome, dor abdominal e você tem que ir, né, procurar um laboratório e dosar a glicemia. Na diabetes, que é a mais comum, que dá nos adultos e agora a prevalência aumentando nas crianças também podem ser acometidas, o ganho de peso é uma das coisas que deve sempre alertar. E também aqueles pacientes que são obesos ou têm uma tendência a ganhar peso e de repente começam a perder peso, ficar com muita fome, tontura, indisposição, câimbras. Então, assim, qualquer desses sintomas deve levar as pessoas a procurar um médico e fazer uma avaliação da sua glicose. Por que ela é tão perigosa? Porque ela afeta todos os órgãos do corpo. Da parte mais simples, que é o pé com a neuropatia e o pé diabético, onde você tem risco de amputação de membros. O rim, né, que você pode ter que fazer diálise e perder o seu rim. A visão, que afeta simplesmente a retina, dando sangramento e, por isso mesmo, perda gradual e às vezes súbita da visão. E também, coração, você pode ter doenças cardiovasculares. Aumenta a incidência de pressão arterial. As pessoas que já têm tendência a pressão alta, quando ela tem a diabetes, ela vai piorar. E também doenças cérebrovasculares, como o AVC. O que falar dos tratamentos de hoje em dia? Nesses últimos 5 a 10 anos, a medicina evoluiu com várias drogas que agem em vários locais do corpo, como o fígado, como o músculo, como o pâncreas, como até o rim. E as insulinas, elas modificaram. E a pessoa tendo uma condição de ir para o médico, ser acompanhado, fazer os exames, a aderência à medicação, que é outra coisa difícil a gente tentar e conseguir que o paciente tome a medicação, já é uma coisa importantíssima. Muito obrigada, doutora.